Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos, gola-te Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o teu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Sempre fui guerreira, mas foi de primeira Me vi em defesa, coração perdeu a luta sim Adeus bebedeira, vida de solteira Quero sexta-feira estar contigo na minha cama Juntos, gola-te Me beija a noite inteira, sexo na banheira Vou te dar canseira, quero do início até o fim E fixa a olhar, fico a te olhar Vou te falar, fui aluna com o seu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Seu amor me pegou Cê bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a tona, fui aluna, foi que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Eu me entreguei e decretei que eu Ajeriu, me tonteou Eu me tentei que eu